E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Edu, numa tentativa muito falha de ser um motoqueiro fantasma ou exterminador do futuro, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio especial. E assim, né gente, estamos chegando perto de uma data bem legal, então esse será o nosso primeiro especial de Halloween. E aí Diego, como é que você tá? E aí pessoal, eu sou o Diego, peraí que deixei que não dava, hein? E aí pessoal, eu sou o Diego, hoje eu tô numa tentativa esquisita também de ser Walter White, então vamos falar que aqui eu sou o Breaking Bad inteiro. E estamos aqui no nosso primeiro especial de Halloween, tô bem animado, vai ser bem legal, espero que vocês gostem. E bom gente, vamos começar pelos games, né? Assim, tem muita coisa da hora e pra todos os gostos. Se você gosta de um jogo com suspense, Unto Down pode ser uma ótima escolha pra você. E assim, continuando nessa linha, os jogos da franquinha Silent Hill podem ser, assim, certeiros, principalmente se você encontra o tal do Pyramid Head por aí. E assim, eu vou ser sincero, eu tenho medo dele até hoje. A trilogia de jogos de terror no espaço, Dead Space, faz com que você realmente se sinta na pele do protagonista. Caso você ainda goste de jogos de terror no espaço, os jogos da saga Alien podem ser a sua salvação. Principalmente, o Alien Isolation, onde fugir daquele monstro gigantesco é a sua maior preocupação. Caso você tenha medo de ficar sozinho jogando algum desses jogos, também existem jogos multiplayer pra você jogar com essa rapaziada. Se você gosta daquele estilo clássico de filme, que tem um assassino e várias pessoas sobrevivendo, Dead by Daylight e Sexta-feira 13, o jogo, são as melhores opções, sem uma delas um jogo que é uma própria referência direta da saga de cinema. Agora, caso você goste mesmo de sentar bala no zumbi, Left 4 Dead 1 e 2 são as opções definitivas, e obviamente são clássicos dentro do mundo dos jogos. Existe uma sequência espiritual recente com a Backfloor Blood, que também é uma boa opção. Voltando pra esse suspensezinho mais clássico, The Last of Us vem trazendo não só o suspense e terror, que a gente gosta muito, mas também muita história. E que história, viu? Outras opções com essa pegada também são The Evil Within e Alan Wake. Esses jogos trazem consigo um elemento mais de aventura, uma ação fugindo um pouco do sufoco clássico. E assim, rapaziada, a gente acabou falando de muitos jogos até agora, parece que não, mas são muitos, tem ótimas franquias por aqui. E assim, parece que a gente até esqueceu alguns joguinhos, assim, bem bobos, mas podem relaxar que os nossos queridíssimos jogos da saga Resident Evil são as melhores opções pra você poder jogar. E assim, você pode falar que tem jogo ruim, e realmente tem, mas que tem muito jogo bom é inegável. Isso mesmo, Edu. E o Resident Evil, ele é uma saga muito grande, tem jogo pra todos os gostos. Quer jogo com terror? Tem os primeiros. Quer uma coisa mais aventura? Do quarto até o sexto ali. Quer uma família muito maluca? Do sete pra cima. E assim, gente, tem muito jogo ainda, não é brincadeira, não é pouca coisa. Por exemplo, a gente tem o Doom, pra quem gosta de matar demônio. Os clássicos do Five Nights at Freddy's, pra quem gosta de comer uma pizza e tomar um p*** com susto. The Bind of Isaac, pra quem gosta de um jogo com um drama bem sinistrinho. Fatal Frame, pra quem gosta de tirar umas fotos com uns espíritos bem malucos. E assim, por aí vai. E é claro que não ficamos só nos jogos. Falar em Halloween é lembrar de maratona de séries e filmes. E é claro que falar em série de terror é quase automático lembrar de Stranger Things. O maior sucesso da Netflix. Traz com ele cenas de arrepiar tudo, desde o Demogorgon até o Vecna matando crianças. Ó, isso daí é spoiler, viu? Indo pra uma mais clássica, temos Buffy, a caça a vampiros. Que você que nasceu lá pros anos 90, vai ter lembranças mais claras. Trazendo pros tempos mais atuais, a queridinha do público The Walking Dead, que tá chegando na sua reta final. Começou muito bem, agora não tava muito legal, mas acreditamos que vai ter um final muito bom. E assim, vindo mais ainda pros tempos atuais, a gente tem a série do Chuck, que tá chegando na sua segunda temporada no Star Plus, agora no Brasil. Voltando pra Netflix, temos o Mundo Sombrio de Sabrina. Que traz uma leveza diferente das demais. Uma vibe mais divertida. E vindo completamente na contramão de Sabrina, American Horror Story, que em vez de levar temas e cenas relativamente leves, traz completamente o contrário. Tudo que é pesado. Você tem que estar preparado pra assistir, viu? E trazendo outra clássica, e pode pôr muito bem clássica nisso. Uma das minhas queridinhas pessoais, é sério, que é Supernatural. Essa tem ótimas histórias. Por exemplo, o episódio das estátuas, que me dá calafrio até hoje. Eu tenho medo de estátuas por isso, eu juro. E agora, finalmente, iremos entrar nos glamourosos filmes, que assim, não são poucos. Vamos começar, Diego? Bora! Assim, gente. Pra começar essa lista, vamos começar com os clássicos. Aqueles filmes que você tem que assistir, que é sem erro. Os que não podem faltar de jeito maneira. Pra começar, a gente tem o indispensável A Hora do Pesadelo. Onde o nosso queridinho Fred Kruger vem puxar você no seu sono. Então, toma cuidado. E quando você for dormir, não deixe o seu pé descoberto, porque senão ele vai vir puxar você. E se a gente está falando de assassino dos sonhos também, precisamos falar do monstro honrindo, que vem lá debaixo d'água puxar seu pé, lá de Crystal Lake. Ele mesmo, o Jansel. O astro da saga de Sexta-feira 13. Se você é jovem e vai com a sua namorada pro meio do mato, eu acho que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, que senão você vai de Jackson 5. Já falamos da série dele, mas antes dela foram lançados muitos filmes. Estamos falando dele, o boneco assassino, o Chucky, que teve toda uma família antes. E pra continuarmos nos slashers, esses filmes que são de assassinos, O Massacre da Serra Elétrica é outro que não podemos deixar de lado. O Leatherface vai vir com sua famosa serra e máscara atrás de todos aqueles que vão afortunar. Se você gostou dos jogos da série Alien, provavelmente deve ter assistido os filmes também, onde você vai ver a nossa queridíssima Ripley, uma das primeiras heroínas do cinema em uma guerra com o Alien, e assim, adivinha qual é o nome do filme? Alien, o oitavo passageiro. A obra de Ridley Scott traz uma das melhores sensações de agonia do cinema feitas até hoje. E assim, falando em agonia, essa sensação que toda uma... vem à tona, quando chega pra você ver o Pinhead e a sua galerinha do mal em Hellraiser. É assim, toma cuidado se você estiver andando por aí e achar um cubo mágico bem do diferentão. Não tenta fazer ele não, senão você pode libertar esses bichos aqui pro nosso mundo e eu não tô muito afim de ver uns demônios loucos aqui. E não só de sustos vive o terror. Se você quer dar muita risada, as melhores opções são Todo Mundo em Pânico e Uma Noite Alucinante. Esses filmes, que não são poucos, é risada garantida, pode confiar. Além deles, A Morte Te Dá Parabéns, Zumbilândia, Todo Mundo Quase Morto e o clássico Os Caças a Fantasmas estão nessa listinha. Voltando pros clássicos, a gente tem assim, gente, uma lista gigantesca, mas os principais são O Exorcista, Psicose, Pontergeist, O Iluminado, que inclusive tem um vídeo aqui falando melhor sobre ele no canal da FMU, Carrie, A Estranha, O Exorcismo de Emily Rose, O Bebê de Rosemary, Um Drink no Inferno, que é um filme incrível, não perca o seu tempo e corre pra assistir. É assim, gente, esses são clássicos, são obrigatórios, que não pode faltar de maneira nenhuma pra você assistir. Além deles, a gente tem algumas ótimas sagas, que são os filmes Premunição, Pânico, Hannibal, a clássica trilogia de filmes que originou o gênero de terror do George Romero, são obras incontestáveis pra qualquer fã do horror. Agora, saindo dos clássicos e vindo para o século XXI, temos os clássicos atuais, como Atividade Paranormal, Uma Noite de Crimes, a saga de Invocação do Mal, que tem muito filme mesmo, Jogos Mortais e It, esse que por mais que seja um remake, ele ficou gravado como um clássico atual, entre diversos outros. E agora sim, pessoal, vamos trazer uns filmes que são literalmente bem mais recentes, como Telefone Preto, A Orphan 2, Sorria, Halloween Ends, que foi uma saga que a gente acabou esquecendo de falar lá durante a lista, são filmes que a gente tem que aproveitar, porque eles estão atualmente nos cinemas. E assim, existem muitos filmes de terror, mas assim, é muito, que vocês podem parar e assistir, e alguns a gente acabou não listando, porque a lista é gigantesca do mesmo jeito que foram com os games e as séries. Falando em Sorria, vamos falar um pouquinho desse, o que vem sendo temido e bem criticado ultimamente. Dirigido por Parker Finn, o filme acompanha a Rosie Cotter de Suzy Bacon, uma psiquiatra renomada e respeitada. Tudo em sua vida estava indo bem, até que uma de suas pacientes, que dizia não ter alucinações, mas que era assombrada por algo desconhecido, desde que assistiu um suicídio na semana anterior. Rose, então, presencia uma cena horrível, que a faz começar a viver experiências aterrorizantes, e que ela não consegue explicar. Isso a leva para alguns lugares obscuros de sua mente, e que a fazem confrontar seu passado conturbado para poder sobreviver a essa nova realidade. Lembrando que o filme é mais 16, então se você não tem 16, tem que ter alguém acompanhado, e se vocês quiserem desbloquear novos traumas, aproveita que, como eu já disse, está no cinema ainda. Então é isso, pessoal. Se tem algum jogo, série ou filme que você gosta que não colocamos na lista, comenta aí embaixo, viu? E qual é a sua franquia preferida de estilo? A minha, preferida de todas, é, com certeza, a da Invocação do Mal. E a sua, Edu? A minha é Resident Evil, porque eu consigo tomar assusto com qualquer coisa. Se é jogo, é série, que é horrível, os filmes... Então é isso, rapaziada. Está todo mundo aqui da equipe, está todo mundo fantasiado. Não se esqueçam, se você quiser saber melhor sobre um pouco a cultura do Halloween, passa para ver aqui no canal da FMU TV, o Giro FMU. E assim, de todo mundo aqui da equipe, nós desejamos vocês um ótimo Halloween. Vem, aproveitem, assistam, joguem, vão para a festa, aproveitem essa data, dá like, compartilha, comenta aqui embaixo. E é isso, rapaziada. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho